Estou fazendo mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition O meu primeiro vídeo pessoal, é do 7 Tudo tá dado 6 1, 2 Já sei aqui ó, vamos entrar Se tem algum aqui correto Não Tem uma beca, vou ver se eu vou arranjar alguma na maré Ixi, abre alguma Braga, uma pessoal Ela me rebola Você pode entrar VIP galera Vem, vem, vem Abre Abre Olha É, abriu, o segundo Entrei 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 Mãe Estou pegando assim Tcham tcham Versos Entrei Tcham 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 Vem, vem Dia 10 Não Ah, eu vou receber agora o dia Dia 5 já Rapa água, dia 3 Rapa água, tá entendendo? Dia 3 já pode dar o dinheiro Dia 3 É galera 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 Vamos matar Então Djam Vamos chorrar aqui Eu coloco o hack mas não quero o ótimo Se você coloca o hack, eu mato todinho Todinho Coloca a mão, você coloca o que eu quero Coloca a cor de a mão Você já vai Até daí ela vai começar 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 10 Sabe rindo 1, 2, 1 1, 2 2, 2 Combate 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 Então, eu vou fazer direto. Aqui é, eu acho que tem. Aqui é, eu acho que tem. Então, eu vou fazer aqui. Só daqui, só daqui, só daqui. Aqui é. Aqui é. Aqui. 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 aqui, 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 aqui. Ela que é minha namorada 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 Ela que é minha namorada